do Instituto do Fernando Pras. Dr. Moisés Cunha, calhar sua participação aqui já na abertura do programa. O que seria essa nova lesão, essa nova contusão, ou já vem da lesão antiga do Fernando Pras, Dr. Moisés? Refratura, o que é uma refratura? Bom, Preto, é difícil saber a causa, não acompanho o caso especificamente, mas para o esclarecimento do público, ele teve uma fratura, por isso foi público, portanto, não tem problema falar, dois anos atrás, fez uma cirurgia, ele ficou muito bem, quer dizer, uma recuperação plena, tanto que ele voltou a jogar e mereceu espaço na seleção brasileira. E agora, por ocasião, provavelmente, ou do trauma que ele teve na semana, no começo dessa semana, ele pode ter tido realmente algumas coisas, ele pode ter tido a tal da refratura, que não só necessariamente, o que é uma refratura? Como o próprio nome dizia, é fraturar em cima de uma outra fratura já anterior. Isso pode acontecer pelo trauma direto, ou seja, bateu de novo no mesmo lugar. Cotovelo, né? É, no cotovelo, esse osso aqui chamado olecran, que é o que encaixa no úmero, é o que faz esse movimento. O cotovelo tem dois movimentos básicos, um é este aqui, que é feito pelo bíceps, controlado pelo tríceps, que é o olecran que encaixa. E o outro é este aqui, que é o rádio, que não tem nada a ver com o acontecido agora. Então, ele pode ter, um atleta qualquer, pode ter uma fratura pelo trauma direto, ou, no caso particular do goleiro, ele faz muitas vezes o mesmo gesto, o mesmo movimento. E ele é submetido a uma tração, que é um músculo que se prende aqui, que é o tríceps, que pode, pela repetitividade do gesto, provocar uma chamada fratura de estresse. Eu acho importante, eu pedi para o senhor se levantar, por favor, se levantar, para que a gente possa mostrar para o pessoal que está em casa, esse movimento que o senhor fez agora, com relação a essa refratura do Fernando Prasso, goleiro da seleção brasileira, que oficialmente deve ser cortado do time brasileiro, daqui a pouco, como já informou o Vitorino Sherman. Então, a contusão é essa, a repetição do goleiro. O senhor fazendo com o braço. Veja, eu não estou me especificando ao caso do braço, porque eu não conheço o caso, mas estou justificando, explicando praticamente. Você pode ter uma fratura pela repetitividade do gesto, então, muitas vezes, ele é repetido, e o osso aqui, que é o olérculo, ele é tracionado, ele é puxado pelo músculo aqui de trás, que se chama tríceps. Tríceps. Pela repetitividade, é como se fosse uma corda amarrada num galho, e você fica puxando a corda. Uma hora, o galho, ele pode dar uma movimentada. Então, isso pode ter acontecido aqui. Ou, ele pode ter também tido uma queda, e sobre a queda, sobre o lecro, sobre o cotovelo, ele tem tido novamente uma fratura. Então, se foi fratura, como está se falando na mídia, provavelmente seja uma das duas causas, não tem uma terceira causa. Caso de cirurgia? Se foi fratura... Não vendo o caso, mas a lesão? O que acontece, Pietro, nesses casos, se realmente houve fratura, e sem querer, obviamente, mais uma vez eu digo, sem querer falar sobre, especificamente sobre o caso, que eu não conheço, mas as fraturas de olecran, as fraturas de cotovelo, via de regra, são de indicação cirúrgica, por se tratar de uma região articular. Uma articulação tem que estar perfeita, a superfície, para que ele possa deslizar osso com osso. E aí, se você tiver um degrau, se você tiver alguma alteração, isso vai se fazer de forma prejudicial. Então, se houver a fratura e ela teve um afastamento desses fragmentos, muito provavelmente seja de indicação cirúrgica, sim. Uma contusão muito delicada, o que acontece com o Fernando Pras, até porque a dor deve ser... ...